O que você viu a partida? O Brasil começando atrás, reagindo, o que você acha que faltou para a vitória hoje e como foi a partida para você? Então, começamos bem, mas nada dava certo para a gente. Sim, a gente um pouco lento nas viradas, um pouco eles imprimindo um jogo mais rápido. Depois a gente começou a pegar o jeito de jogar, encostamos no placar, eles abriram 5 gols de vantagem. Depois a gente chegou a ficar 5 a 4 para eles, fizemos 4 gols, eles não fizeram nenhum. Depois teve a 40 já, eles ficaram 6 a 4, quando a gente começou a crescer no jogo do meio para o fim. E aí terminou essa vantagem de 2 gols para eles. A gente deu uma boa bobeada no começo do primeiro tempo, já tomamos 3 gols, se não me engano. Por falta de sorte, eles ficam muito bem, muito agrupados, dando muita sorte no gol. A gente chegava na porta do gol, a gente ferrava no último tapa, toda hora chegando e eles conseguiram tirar e tacar. A gente ficava para trás e eles iam fazer um gol, toda hora de contra-ataque. Achei os cavalos bons, bem parelhos na nossa tropa da Argentina, achei que não teve nenhuma diferença. Eu acho que não foi por cavalo não, eu acho que por tropa estava bem justo. Qual foi a conversa que vocês tiveram, a mudança que vocês tiveram em campo para vocês reagirem? A gente deu uma mudada e entrou, eu passei para número 1 e o resto foi a gente desgrupar mais, entrosar mais, apertar mais o campo. E deixar menos espaço, porque a gente deixou muito no primeiro. Mas foi isso aí, o resto foi fazer força e tentar chegar.